Temporada, há o deles, trágã, trágã, trágã... Trabalha, trágã, trágã, trágã... Eu tô chegando na balada, curtindo o som de poder Cinto pra ter molinhas da pegada pra vocês A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha Fala no ouvintinho que ela gosta de cantar Eu quero te amar, eu quero te amar O Wiggy me liguei, a parede saia A patinha fez, minha cabadinha tá tranquila O Wiggy da Bahia que chegou pra sacudir E joga a mão pra cima, eu refi, eu quero ouvir A rocha, a rocha, a rocha, a rocha 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 A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha, a rocha Arrocha, 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 arrocha que eu adoro A vida de caminho que mora Arrocha, arrocha, arrocha que eu adoro E que eu não me apanhar Arrocha, 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 arrocha que eu adoro A vida de Deus, arrocha!